Música 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 Botanqueiros táticos do 1º Batalhão de Polícia Receberam um chamado e atendeu uma ocorrência Aqui no centro de Teresina Dois elementos estavam em frente É uma loja aqui no centro Estavam cheirando cola, né? Na verdade Eles estavam cheirando cola aí Os policiais foram acionados para averiguar Essa ocorrência aqui A gente pode observar que aqui tem então Na mão do policial Uma garrafa com cola Comandante, esses dois elementos estavam aqui na frente Da loja, cheirando cola Em atitude suspeita que pudesse inclusive Estar vendendo entorpecente Esse aqui já fica aqui Já no intuito de ficar Doido e aí praticar roubos Aqui no caso eles ficam Nessa situação Como se fossem pendentes Inclusive se drogando aqui E intimidando as pessoas que estão Frequentando o centro da cidade Positivo, é essa a modalidade que eles usam Aqui só esse drogão Para praticar o... Não, eu quero a minha cola Então que vocês foram abordados pela polícia Não tenho nada a dizer não, não tenho nada a dizer Vocês foram abordados pela polícia aqui Vocês estavam com entorpecente Ainda querem de volta a cola, é isso? Abordado, abordado Quando a gente está penassado Quem está roubando não E vocês estão fazendo o que aqui então? Então, eu estava só usando a minha cola mesmo Cheirando a minha cola Aí você quer que a polícia devolva para você, é isso? Você acha que a polícia vai devolver para você? Não, 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 não Obrigado.